Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora novamente no Vale dos Híbridos, no segundo episódio. E para esse episódio então, a pedidos de vocês, vamos trazer os Spino Raptors, 4 Spino Raptors precisamente, sendo que um está modificado em ataque e defesa. Bem pouquinho na verdade, eu não queria deixar muito mais forte, até porque vamos ter outros híbridos. E aí esse aqui pode ser um monopólio, ele pode ficar muito apelão e aí não vai ficar muito legal o nosso parque. Então eu coloquei aqui apenas alguns a mais do ataque dele normal e da defesa e esse aqui provavelmente vai ser o nosso Alpha. Então claro que há pedidos de vocês aí. Há pedidos também de vocês, nós temos agora o nome para os nossos Steguceratops, na verdade o Alpha do Steguceratops, que é este aqui. Que aliás mudou, mudou o Alpha galera, o Alpha era esse aqui. Esse mais clarinho. E agora é esse aqui. Bom, vamos colocar o nome. Já que vocês estavam se referindo a esse Alpha, que era o de antes, então vamos colocar nesse aqui o nome. O nome que vocês escolheram para Thor. Esse aqui é o nosso Thor então. Pode ser que ele pegue o Alpha de volta depois, sendo que no episódio anterior era ele. E aí ele fique de Alpha novamente. O outro dinossauro aqui que vocês deram o nome é o nosso Saulo. Esse é o nome que vocês escolheram também. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual que pode ser o Saulo. Saulo pode ser o primeiro mesmo. Saulo de Sauropode. Bem legal, achei bem legalzinho o nome, até por isso que eu escolhi ali dos comentários. E bom, estamos aí com os nossos dinossauros já no nosso vale. Temos aqui 24 milhões. Já está descendo o nosso dinheiro. Eita, nossa. Mas a gente também não vai colocar muito, né? Dinossauro. Os dinossauros agora estão se agrupando muito aqui em cima, no norte da ilha. E acaba que no sul, no leste e no oeste também não tem muito dinossauro. Eles estão mais aqui mesmo. O que é complicado, é complexo isso. Vamos ver. O Alpha aqui é ainda esse aqui, eles não disputaram. Nosso Thor ali, ele está... Está de boa na dele, né? Eu acho que eles aceitaram já o outro membro que eles tinham se separado. Ou não. Não, eu acho que é esse aqui, ó. Tinha brigado no episódio anterior, ele está afastado. Mas eles ainda estão aqui, né? Nessa localidade. Deixa eu ver quanto é que está por cento aqui os nossos Spino Raptors. 67, 62. É, falta ainda o tempo. Vamos esperar, aguardar. Parece que agora eles se acertaram aqui os Estrego Ceratops. Estão todos reunidos embaixo dessa arvorezinha aqui. Não sei porquê, não está chovendo nem nada. Mas eles estão aqui tranquilos, ó. Todos aqui embaixo estão reunidos. De fato, agora fizeram as pazes. Nosso Thor aqui, ele está de boas. Ainda não reivindicou a liderança. Está tranquilo na dele. Está até boa comendo aí, né? Enquanto isso, os Sauropodes ainda estão lá do outro lado. Eles estão ficando com fome, galera. Olha isso. E eles não estão indo comer. Sendo que a comida mais próxima é essa aqui, ó. Eles podem descer, né? Mas não estão fazendo isso. Por que será? Eles estão fazendo greve de fome? Estou perdendo vida aqui, ó. Esse aqui está com 100% ainda. Mas é porque acabou de cair. Cadê o Saulo para liderar? Esse aqui da frente, ó. Vamos, Saulo. Estou líder aí, ó. Mostra quem é que manda. Ah, agora estão... Ó, agora estão indo. Agora estão indo se alimentar. Perfeito. Opa, parece que temos aí os nossos dinossauros. Mas eu vou esperar todos ficarem prontos 100% para a gente, né? Poder liberar aí. E aí o Alpha aparecer. Vou esperar aqui. Eles estão se aproximando, ó. Perdemos 10 mil já. Eles estão se aproximando aqui da comida. Aí, finalmente, né? Porque já estão morrendo, ó. 97%. 98%. E 100% isso aqui ainda. Aí, agora chegaram perto dos Estegoceratops. Deixa eu dar uma olhadinha por cima aqui, ó. É, vão se reunir todo mundo aqui no norte mesmo, na parte de cima da ilha. E agora podemos liberar os nossos dinossauros. Vamos liberar todos aqui. Vamos lá, híbridos. Saindo aí o primeiro Spino Raptor do nosso vale. Vamos ver pra onde é que eles vão... Onde será que eles vão ficar? Não sei. Eu sei que tem comida ali em cima pra eles. Até por isso, vocês falaram pra colocar alguns herbívoros só. De dinossauros que não são híbridos. Só pra ter alimento. Ó, esse aqui virou Alpha automaticamente. Já que ele é o modificado nosso, né? O mais forte. Vocês podem ver aqui, ó. 14, 14. O melhor mais forte. Ele acabou virando Alpha aí mesmo. Saindo mais um aí. Eles podem ser o novo... É, pode ser, né? A nova quadrilha de Raptores. É tipo a Blue, a Delta, a Charlie e a Echo, só que versão híbrida. E tá saindo ali mais agora. Também mais um. O último dos Spino Raptors. Ué. Cadê o outro Spino... Ah, tá aqui embaixo. Ali, ó. Beleza. E aqui saiu o último, então. Vamos se reunir eles. Os quatro. Qual nome vocês querem que eu coloque, galera? Deixa aí nos comentários. Vocês não tinham falado os nomes? Pelo menos eu não encontrei. Então, falem o nome aí dos Spino Raptors. Um nome pra cada um. Vamos colocar quatro como se fosse a Blue, a Charlie, a Delta e a Echo. Só, por favor, não me coloquem... Olha ali, ó. Os estegos correndo. Será que estão nervosos por causa dos Spino Raptors? Pode ser também, né? Não sei. Só não me coloquem, tipo, sei lá, Red. Aí a outra vai ser... Sei lá, aí tem que ver o alfabeto nato, né? Que é da onde vem os nomes. Aí vai ser Gama. Ah, galera. Dá pra ser também, né? O que vocês acham? A gente colocar o nome de Red, Gama... Deixa eu ver. Tem a Charlie, né? Não sei. Você escolhe o nome aí. Deixa nos comentários. Ih, rapá! Ih, rapá! Alpha contra Alpha já. Nossa, já vai matar, velho. Já vai rolar uma carnificina aqui. Já tem mais uma batalha ali também. Alpha contra Alpha. Vamos ver quem é que manda. Já tá rolando briga. É disputa detenitória. Atacou. E matou aí o Alpha do time deles. Morreu. Eliminado. Ih, rapá! E aqui? Esse aqui, ó. O Thor acabou pegando o Alpha de novo. E botou pra correr, ó. Viu, galera? Esse é o Thor. Esse é o Thor. Pegou o Alpha de volta e botou pra correr o Spino Raptor. Caraca! Mas, infelizmente, né? Um aqui acabou morrendo. O Alpha deles, o modificado mesmo, acabou eliminando. Esse é o Ceratops. Ah, temos... Ih, temos... Nossa! Temos doença na nossa ilha. Não tem como tirar a doença, galera, infelizmente. Porque a gente não tá no sandbox. Aí, ó. Acabou pegando aqui esse Ceratops. Vamos ver. De novo. 45 agora. Acabou na cara. Ficou com 60%. Provavelmente a vida aqui do Spino Raptor vai diminuir mais. Já que a doença tá afetando ele, né? Ó, 22%. Ele vai se separar agora, provavelmente. É. Saiu correndo. Coitado, ele tá doente. Ele pode liberar pra todo mundo. A doença. Ih, aí vai ficar tenso. Tem o Spino Raptor sozinho lá em cima. E aí tá os outros aqui reunidos. O Alpha que conseguiu matar, né? Um Stego Ceratops. Que era a Alpha antes do time ali da... Dos Stegos. Ceratops. Híbridos. E acabou eliminando. Agora eles têm comida, pelo menos. Eles não precisam caçar. E tem também... Tá, como eu tava falando antes. Vocês pediram pra eu colocar os herbívoros não híbridos. Que é interessante ter no parque pra eles se alimentarem. Justamente pra não correr muito disso aqui. Mas eu coloquei também umas cabritinhas. Tem cabritinhas aqui espalhadas. Então pode ser mais uma fonte de alimento. Eu vou liberar já que vocês pediram então mais... Três galimimos. Ou estrutilmimos. Vou pegar um mais baratinho aqui, ó. Deixa eu ver qual que é. 70 mil. 70 mil. Vou descer aqui pra ver. Estrutilmimos. 49. Vai ser esse aqui, ó. 49. Vamos botar uns estrutilmimos aqui, ó. Só pra ter mesmo alimento. Vou fazer mais um. Mais um estrutilmimos. Eu não vou colocar, então, carnívoros. Que não sejam híbridos. Justamente pra não ter mais rivalidade no parque. E aqui tá o nosso. Infelizmente, Spino Raptor morreu. Agora a gente tem um trio em vez de um... De quatro. De uma quadrilha. Agora é só um trio mesmo. Não é mais um squad. Agora vocês vão ter que escolher apenas três nomes. Isso se os outros não morrerem nesse episódio ainda. Mas eu acho que não vão mais. Tão de boas aqui, ó. Ó. E ele morreu. Uma cena bem triste. Infelizmente não durou muito ele. Me dói o coração, galera. Dói o coração. E eles comeram até o outro. Tinha um aqui. Sumiu, né? A carcaça do Silco Ceratops. Ó, aqui ó. Estão os dinossauros reunidos. Estão se dando bem. Mais uma doença. Ih, dessa vez o Alpha tá doente. Nossa. Vamos perder aí muita gente. Na nossa ilha. Deixa eu dar mais uma olhada pra cá. Aqui como é que tá. É, já dá pra liberar. Vamos liberar aqui. Aí, pronto. Eu posso fazer uma coisa, galera. Eu posso... Ahn... Ih, estou... Pera aí. Tá comendo o amigo dele? Caraca. Spinoraptor comendo o outro Spinoraptor. Tá nem aí, né? Tá com fome e tem que comer. Pessoal, eu tive uma ideia aqui. Vê se vocês concordam. Se eu utilizar o Guarda Florestal apenas pra tirar a doença dos dinossauros. Já que não tem como tirar a doença em si, né? Eu vou fazer isso. Eu acho que a gente só pode fazer essa interferência, então. Não tem como desligar as doenças. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso aí mesmo. De ir lá e dar o dardo no cara. Vamos ter que interferir nisso aí. A partir do dinossauro que ficar doente, a gente vai lá e interfere. Utilizando, né? O dardo pra ele. Assim, eles não vão morrer. Que nem aconteceu com esse aqui. Infelizmente, ele morreu. Eu tive ideia agora. Não fui rápido o suficiente. E acabou morrendo, infelizmente, o Spinoraptor. Olha aqui os nossos Stutuminos. Servem como alimento. Só eles que a gente vai colocar aqui, né? Não vamos colocar mais nenhum outro. Caraca! Que agressividade do Guarda Florestal. Quase atropelou o Spinoraptor. Eu falei o Indoraptor, né? Mas o Spinoraptor. Quase atropelou ele. E aí, beleza. Não tem mais foco nenhum. E agora ele vai recuperando aos poucos. Ah, não! Olha que interessante! Olha, não tá recuperando vida. Então, menos mal, galera. Ele não recupera a vida, então. Vai dar pra utilizar perfeitamente. A gente só vai lá, tira a doença e já era. Ele nem recupera a vida. Então, não vai ficar, tipo, desigual. Já que... Vamos dizer que vai ocorrer uma batalha. E aí, os dois lutam. E aí, o Spinoraptor, por exemplo, acabou perdendo bastante vida, né? E acabou ficando doente. A gente usa o dardo e aí ele recupera a vida. Não vai ocorrer isso. A gente acabou de presenciar, né? Ele não tá recuperando vida aqui, ó. Tá com 80 só. Não tá recuperando 81, 82. Que é a velocidade que iria recuperar, né? Caso ele tivesse tomado o dardo de saúde. Mas ele só tomou um dardo. Então, tá de boa. Dá pra utilizar mesmo os dardos de doença, apenas. Tá tranquilo, então. O que vocês acham? É uma boa ideia? Ou deixar a doença se alastrar e matar todo mundo? Aí não vai durar nem três episódios. E beleza. Então, deixa o nome aí pros nossos raptores aí do squad. Tá todo mundo certo agora. Esse episódio foi bem tenso. A gente presenciou lutas. O Thor retomando aí a liderança do Alpha. Mas eles perderam, né? Uma... Um de seus membros. Da sua equipe. E deixa eu procurar quem é que tá doente aqui pra curar. Ali, ó. Beleza. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Está divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça também de deixar nos comentários os próximos dinossauros híbridos que vocês querem ver aqui no parque. E se vocês querem que eu aumente aí também, coloque mais Teguceratops. Mais outros dinossauros. É só falarem também. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. E também se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Valeu. Até mais. E tchau. Fui.